E amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais um vídeo aqui, eu e mestre Lu, tudo bom Lu? Tudo tranquilo e você? É nóis, vamos... Parceiros, parceiros somente... Parceiro de vídeo, vamos hoje falar de emagrecimento, né? Eu que sempre estou às voltas com emagrecimento aí, vamos falar corrida e emagrecimento. Será que formam uma liga boa? Tem gente que fala que corrida não emagrece, vamos entender isso. Afinal de contas, já em algumas ocasiões ela me ajudou muito a emagrecer. Vamos te mostrar a melhor forma de utilizar a corrida a seu favor, mas mostrar que ela não se basta sozinha, é isso Lu? Também acho, perfeitamente. Então depois da vinheta, menino e menina que quer emagrecer usando a corrida, depois da vinheta, confere. Amiguinhos, amiguinhas, se inscreva no canal Corredores se você ainda não é inscrito ou inscrita. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, buscando emagrecimento no YouTube, a gente fala muito mais coisas que vão te ajudar no seu dia a dia em busca de uma vida saudável. Clica no botãozinho vermelho, inscrever-se, dá joia nesse vídeo antes que você se esqueça. Sininho. Sininho e compartilha com a galera e com pessoas que você quer ajudar a mudar de vida, tá bom? Tipo a sogra, o cunhado. É, eu acho que a sogra não, porque senão dura, né? Dura muito. Mas vamos falar de emagrecimento e corrida. Olha, eu posso te falar que só o que a gente vai transpirar aqui hoje, debaixo dessa lua de Sorocaba... 33 graus, marcando aqui agora, gente. É, é um horarinho bom para gravar vídeo, 14h30, então a gente vai emagrecer só de gravar o vídeo. Mas vamos falar de corrida e emagrecimento. Amiguinhos, amiguinhas, realmente a corrida é um exercício muito utilizado por quem quer estar com sobrepeso, estar obeso, né? É um exercício muito usado por quem quer perder medidas e perder peso na balança. Eu fui um exercício que quase que instintivamente eu comecei a praticar lá atrás, nos primórdios, há 5 anos, quando ela me ajudou a perder 40kg de forma bem saudável ao longo aí de 2 anos. Né, Lu? Sim. Eu lembro! Não, não, já peguei rechunchudo, assim, tipo o final de ano, sabe? Final de ano, mas já tava... Depois do Natal... Já tava, já cheguei quase fino pra você já. Nem barriga de verme mais, não é? Porque a barriga de mulher é de 8 meses de gravidez. Isso, tava com a disposição de grávida de 8 meses também, eu comecei a treinar corrida. Mas, Lu, tem um negócio que é o seguinte, é... Corrida ajuda a emagrecer sim, vamos falar sobre isso, mas corrida sozinha não basta. Por que que tem essa certa discussão em torno da corrida? Tem profissionais da educação física até que falam, não, corrida não emagrece por si só. O que que quer dizer isso? Não, isso já é sabido que não emagrece por si só, porque se você comer mais do que você precisa, haja atividade, haja corrida, haja quilômetro percorrido pra você gastar tanta energia, porque a conta não bate. É muito mais fácil você comer um sonho de valsa? Sim. Do que você correr meia hora? Ah, é? Porque muitas vezes, dependendo da intensidade que a pessoa corre, correr meia hora, ela vai comer um sonho de valsa e já repõe tudo aquilo ali e outra. Sonho de valsa não é nada energético saudável, né? É açúcar, gordura. Então, essa conta pode não bater. Essa conta não pode bater. Por isso é bom associar dieta, força, musculação, que eu sei que você vai querer perguntar sobre isso. Sim. E por si só, a corrida, ela pode normalmente no estágio inicial. Foi assim com você? Foi, foi. Na verdade, acho que todo mundo que começa, né? Se você está começando a querer emagrecer e usando a corrida, acho que é até interessante começar de uma forma mais leve. Eu lembro que eu comecei alternando caminhada e trote, caminhada e trote, porque o grande problema é o seguinte, Lu. Se a pessoa está muito pesada e ela já parte para a corrida, ela está gerando uma sobrecarga. Sim, e também normalmente ela não vai correr muito tempo. Exatamente. Além, não estou nem falando de preparo ainda, que a gente corre dois quilômetros e já está morto, fadigado, quando está muito pesado. Mas você está gerando uma sobrecarga. Então, no começo, é legal introduzir a corrida de uma forma bem gradativa, começando o trote, caminhada e gradativamente, e aumentando a parcela da corrida e tirando a da caminhada. Na verdade, se você tentar falar assim, eu quero gastar mais energia, aí você pode até, proporcionalmente, eu aumentei para três minutos a corrida, aumento para três minutos a caminhada, porque eu vou ter mais tempo de atividade, gasto mais energia. Aí você fala uma coisa interessante, da sobrecarga. É difícil as pessoas entenderem esse negócio de sobrecarga no começo, porque mesmo muitas vezes caminhando e correndo, ela pode se sobrecarregar, porque o músculo não está preparado, o tendão, o coração não dói, a não ser que esteja entupido. Mas o coração não dói, o pulmão falta fôlego, mas o músculo machuca, tem tendinite, a gente vê muita gente começando e se machucando, tendinite no joelho, no calcânio, facílite plantar, bandelite tibial, várias lesões que podem acontecer para quem está iniciando, canelite também. Então, a sobrecarga que o tio Michael falou é exatamente isso, por isso que a gente tem que fazer de forma gradativa, lenta essa proporção, e daí onde que entra o que você falou sobre a corrida sozinha vai resolver ou não. Ô Lu, só para explicar, essa questão dessa, você tem que trabalhar em déficit calórico, ou seja, você tem um gasto ali que chama, é um jeito bonito de falar, Metabolismo basal. Basal. Basal é o seguinte, gente, para o coração bater, para o sangue circular, para alimentar o músculo, a gente já tem parado, assistindo Netflix, a gente tem um gasto de energia. Repouso. O tio Michael, por exemplo, não está em repouso agora não, ele fala que nem uma traca, então ele nunca está em repouso. Exatamente, mas assim, vamos falar, esse número oscila, mas para um homem aí, mais ou menos 2.000, 2.500, Vai. Essa energia basal. Então, só de eu estar parado, existindo, respirando, eu estou gastando 2.500 calorias. Uma boa notícia. Sim. Uma boa notícia. Parado. Aí, o que acontece? Como que você vai entrar? Como que você vai igualar essa balança de que você perdeu? Comendo? Comendo. Você tem que comer uma quantidade que seja suficiente para você poder manter esse metabolismo basal. Então, pensa assim, 2.500 de crédito eu tenho, 2.500 eu já gasto parado. Eu estou comendo, eu como um hambúrguer, mil calorias na hora do almoço. Ah, dá mais dependendo do hambúrguer. Dá mais, dá mais. O hambúrguer, a coca, o nugget e a batata frita, estourou. Mas assim, comeu 1.500 calorias no almoço, comeu 1.500 calorias no jantar, fez duas refeições no dia, 3.000. Já 500 a mais do que eu gasto. Já está devendo para o organismo. Aí você tem que gastar mais de 500 calorias com exercício. Aí entra o exercício, que é o fator externo. Você pega esses 2.000, 2.500 calorias que você gastava parada e põe mais a caloria em cima do exercício. Então, você ganha um crédito extra para comer, vamos colocar assim. Então, vamos supor que eu fiz uma atividade bem intensa de uma hora, uma aula de HIIT, ou uma corrida, ou um tiro e tal. Gastei mais mil. Virou 3.500 calorias por dia, certo? Exatamente, se você ingeriu 2.500, você vai ter mil. E essas mil vai tirar da onde? Vai tirando... Daqui, daqui. Exatamente. Não é tudo de gordura. Isso não acontece tudo de gordura. Dessas mil, se foram atividades de longa duração, como ele falou, de uma hora, dessas mil, a gente pode colocar aí de gordura, gente, uns 20, 30% sai de gordura. O mais ingrátulo... Em calorias. O mais ingrátulo é que o músculo, que é super difícil de conquistar, ele queima fácil também. Queima fácil, porque aí é um negócio complexo. Depende muito da dieta, né? Para ele poder queimar. Mas normalmente quem vai perder peso, quem está muito acima do peso, vai perder gordura, vai perder massa muscular, porque muitas vezes é necessário para que ela chegue em uma zona de peso adequada para ela. Ô Lu, e tem um negócio muito complicado também, porque a pessoa, ela quer perder peso. É muito legal porque quando você começa a correr, uma coisa leva a outra. É uma bola de neve do bem. Porque assim, você começa a correr, você começa a ficar mais magro. Aí você começa a correr melhor. Aí você quer ficar mais magro para correr melhor. Então uma coisa vai levando a outra, pelo menos comigo. Foi assim com todas as pessoas que eu conheço. Aí vira um baita de um estímulo para você ficar cada vez mais leve, porque fica mais fácil correr. Vocês têm noção? 40 quilos eu carregava quantos sacos de arroz? Oito sacos de arroz? Oito sacos de arroz nas costas, Lu? É muita coisa. Então você quer ficar mais leve. Só que nesse processo, Lu, tem gente que faz loucura e simplesmente começa a comer muito pouco. E começa a se empolgar na atividade física, seja corrida ou qualquer outra. E aí, Lu, a comida é energia, o povo esquece isso. Aí você vem no treino e morre no treino. Sim, vejam bem. Carro precisa de gasolina, precisa ter o óleo, que é a gordura. Nossa, a gente precisa ter gordura. Mulher, por exemplo, sabe mulher? Mulher não pode ficar muito magra, perder muita gordura. Ficar com taxa de gordura pequenininha, porque vai interferindo na parte hormonal dela. Os hormônios precisam da gordura para ser sintetizado. Tem uma série de coisas que acontecem no corpo da mulher e ela precisa ter um nível de gordura legal, assim. Está razoável. Não pode ser muito baixo. Então aquelas que têm muito baixo podem sofrer algum problema. Basta falar que atletas profissionais que chegam aí na casa dos 7, 6% de gordura no corpo, já é uma zona super de risco. Sim. Se fosse perfeito, a gente buscava o 0% de gordura, não. Tudo tem função no corpo, gente. E se a gente simplesmente para de se alimentar e vai para a rua, você vai sentir a falta de energia no treino. Aí, como você falou, come pouco e vai treinar, músculo não vai ter reserva adequada para poder fazer atividade por mais tempo ou mais intensa. A recuperação depois fica complicada. Normalmente, se você já passou por isso, já fez aquela dieta mais restritiva, de zerar quase tudo, né? Tem as pessoas que são chitas, zerar quase tudo. E daí ela começa a sentir uma fadiga depois de algumas semanas, assim, ela fala assim, ah, não sei o que está acontecendo, acho que está estagnado, né? Uma fadiga de não recuperar direito, começa o próximo treino mais cansado. Aí ela começa realmente a virar essa bola de neve, que daí já não é do bem mais e pode ser do mal. Ô Lu, e é uma coisa, se a pessoa, ó, você sabe o quanto você alimenta. Você é sedentário, a menina está parada e come muito. Por isso que engordou, por isso que chegou nessa situação, certo? Não tem mágica. Você já está melhorando o que você alimenta. Você começou a botar uma saladinha no prato, você parou de consumir as lasanhas de caixinha, o hambúrguer que você comia três vezes por semana virou só de sábado. Você já está melhorando na qualidade da sua alimentação. Você já está introduzindo exercício, que é um negócio que não tinha. Você já está no lucro, um a zero para você. Espera, vê como o seu corpo reage, você vai ver que o seu corpo vai começar a sair. Não sai fazendo tudo junto, eu vejo empolgação. É gente que começa a correr, é gente que inventa de fazer low carb. Tudo ao mesmo tempo, você não sabe nem como o seu organismo reage a essas coisas. Muito legal, o tio Maicon trocou no assunto interessante. As dietas mais restritivas, para quem está saindo do zero, do sedentarismo, está muito acima do peso, elas podem ser perigosas no começo. Então é bom você fazer exatamente o que o tio Maicon falou, fazer uma adaptação. Vai com calma, começa a atividade, vou tirando um pouquinho ali. E se eu tenho dificuldade para saber como eu vou fazer isso, procura ajuda do nutricionista. Ela é a pessoa mais indicada para te orientar com relação às restrições. Mas se tentar fazer tudo junto ao mesmo tempo, a gente acaba vendo que as experiências não são muito agradáveis. A gente vê gente passando mal no treino, tendo queda de energia, tontura, até desmaio no treino. Sim, sim. Gente, e assim, vamos falar que caverna que você está enfiado que você ainda não sabe o que presta e o que não presta. Está muito claro, mesmo sem ajuda de nutricionista, está muito claro que se alimentar de comida é preferencial do que você comer o fast food, comer a comida congelada, que tem muito sódio, é uma bomba de sódio. Então, intuitivamente, é muito fácil para a gente saber por que caminho optar. Lá num vídeo, eu vou pôr o card aqui, lá nos primórdios, muita gente cai no canal pela primeira vez com esse vídeo que eu falo que eu perdi 35 quilos com a corrida. O da bermuda? O da bermuda. E lá eu falo que o gordo é safado do ponto de vista que ele sabe perfeitamente o que ele pode, o que ele não pode comer, o que ele deveria e não deveria se alimentar. Mas ele dá a licença poética dele de gordo e vai lá e come. A verdade é essa. E essa pessoa precisa mudar aqui, mudar aqui para que mude o comportamento dela. Mudar o mindset, hoje está em moda, né? É o mindset. Tem que mudar o mindset, tem que mudar a forma de pensar. Então, assim, corrida é ótimo, maravilha, ajuda bastante, mas se não mudar a chavinha, não vai para lugar nenhum. É verdade. Ô Lu, e como é que é a questão? Qual que é a corrida que ajuda mais? Que é a pergunta que a gente falou que ia responder no começo do vídeo. Que tipo de corrida é preferencial para quem está começando ou para quem já treina corrida? É a corrida no cacete? É o treino de tiro? Ou é que vai durar menos, porque ninguém aguenta correr em ritmo de tiro muito tempo? Ou é a corrida num ritmo intermediário ou até mais suave e mais prolongada? Qual que é o caminho melhor para quem quer perder peso com corrida? Você falou de uma coisa bem legal. Você resumiu aqui os dois métodos que a gente tem. Contínuo, de baixa, moderada intensidade, que é aquela que a gente consegue manter por mais tempo. Você pode fazer essa estratégia que você falou no início de correr, dois, três minutos, caminha. A gente também está fazendo, por mais que sejam intervalos, mas não é intervalos máximos, né? Não é aquele tiro de velocidade, o hit, o famoso hit que a gente fala. Essa alternância de correr e caminhar, a gente consegue prolongar por mais tempo e é um contínuo. É um treino contínuo, tá? E você gasta mais energia de uma forma mais segura, sem sobrecarregar, sem sobrecarregar as articulações, sem sobrecarregar o seu sistema de forma geral. Os treinos intervalados de alta intensidade, que são os hits, que a gente faz a supra máximo, acima do esforço máximo da gente, a gente não consegue manter por muito tempo. Eles têm benefício na queima de gordura? Já tem, mas pensem comigo, você que não tem muita condição física, é mais interessante para você, não vou nem responder, é mais interessante para você o exercício de alta intensidade, que coloca você em maior risco de sobrecarga, ou exercício de baixa intensidade, que dura mais tempo. Aqui eu consigo fazer muito mais exercício. Sim. É, ultramaratonista, você já fez ultramaratona, tio Maicon? 100K, você conseguiria correr no ritmo forte 100K? Não. Impossível, gente, tá? Não dá. Então, para que ele conseguisse chegar nessa distância, para que ele conseguisse gastar bastante energia, tem que ser em baixa intensidade. Resumidamente é esse, preferencialmente aqui, menos aqui. Ó, e vou te falar, claro que envolvia muito desidratação, mas só para sonho de consumo aí de quem está vendo, num treino aí de 60km, sabe quanto que eu cheguei a perder? E o Lu pode até condenar, porque pode ser que faltou muita desidratação. Perdeu o quê? De peso? É, 3,5kg. 3,5kg. 3,5kg, mesmo repondo? Mesmo repondo, tomando água, treino inteiro. Líquido, tá? Claro, depois você vai recuperar boa parte. Não queimei 3,5kg de gordura. Mas você vê como, e era em baixa, moderada intensidade. Então, assim, você perde muito, né? Mesmo recuperando líquido, você vai apontar gordura. Mas ainda você não perdeu muito, porque uma pessoa pode perder, uma pessoa adulta, jovem, mediana, tanto na altura quanto no peso, ela pode perder de 800 a 1,5kg por hora. Sim. Então, você fez quantas horas? É, dá um treino de 6, 7 horas. Então, veja só. Então, você só perdeu 3,5kg porque você repôs. Sim. Senão, também não continuava, né? É, exato. Dava 2 horas, já parava. Já parava. O Lu, no final das contas, se você já tá gostando de corrida, tá seguindo uma planilha de internet, treino à distância com a Move, com outra assessoria e tal, você vai pegar uma planilha que ela já tem todos os tipos de estímulo. Vai ter uma hora, vai ter tiro, uma hora vai ter o final de semana, vai ter o contínuo, vai ter o treino de ritmo nesse meio. No final das contas, uma planilha padrão de preparação pra qualquer distância, ela já vai ter todos os tipos de estímulo que vão te beneficiar e vão te ajudar no emagrecimento. Sim, aí é uma questão só de ajuste de intensidade. Lá, normalmente, tem assim, de forma subjetiva, leve, moderado, leve, hoje 5km moderado, o outro aqui você vai fazer 5 tiros de 400 intenso, forte. Sim. Então lá tem, mas aí você que está executando tem que entender a diferença das intensidades, né? E se você não tem muita condição ainda, o que é forte aqui pra você, normalmente, é muito menos do que deveria ser. Sim. Não adianta você dar um tiro forte lá e não conseguir fazer mais, tá? Sim, sim. Então você vai ter que ajustar. Ô Lu, então, só pra recapitular, esse treino mais duradouro e em faixas de intensidade mais baixa, ele pode ser feito na base da percepção. Percepção de esforço, você não precisa nem tratar aqui de frequência cardíaca pra complicar, você que está começando, você pode fazer com base na percepção. Sim. Um treino leve e moderado é um treino leve e moderado. É muito diferente de um treino intenso que você vai terminar totalmente arrasado, não aguento mais um metro. Não é pra ser assim. Não. É um treino que você sustente e que no final do treino você fala, dava pra imar um pouquinho. Dava um pouquinho, dava pra correr um pouquinho mais rápido. Se você tiver essas respostas, se você perguntar pra você, eu conseguiria correr mais rápido ou eu conseguiria correr por mais tempo? É um moderado. É um leve, no máximo, um moderado. Ô Lu, e a questão de a corrida basta? O fortalecimento, ele é bom pra todo mundo. A gente já falou, já cansou de falar aqui no canal, como preparatório pro corpo. A corrida, ela é um exercício ótimo, mas você precisa preparar o corpo pra corrida. Ela não se basta, o fortalecimento é super indicado e tal. E uma coisa que eu percebo é que a corrida, ela gasta como um todo. Infelizmente, você não pode escolher. Ó, quero queimar na barriga e ficar com meus bracinhos fortinhos. Coisa que eu também não disponho. Mas, ela queima como um todo. É muito comum você ver as pessoas começarem a treinar e ficar seco. Minha mãe achava que eu tava doente no começo. Você seca como um todo. E as meninas ficam até desconfortáveis, porque vai virando uma tábua. Às vezes perde a bunda, às vezes perde o peitinho, tal e coisa. Então, além do fortalecimento ajudar nessa questão preventiva da lesão, deixar a argamassa em torno do vergalhão, que é a articulação ali, não ir todo o peso na estrutura óssea ali, da articulação, ela vai te ajudar a emagrecer dando um shape. Exatamente, dando uma modelada. Gostei, ó, é verdade. Você falou de duas coisas interessantes. O homem também engorda aqui no peito. Você engorda? Sim, eu engordo. Eu não tenho teta. Mas tem homens que ficam gordos com teta. Porque aqui também tem uma tendência a ter aumento da célula de gordura. A célula de gordura, ela não aumenta em quantidade, né? Chama hiperplasia, se não me engano, esse nome. Mas ela aumenta de tamanho. Sim. Por isso que muitas vezes você, mesmo que você tenha emagrecido, depois fica fácil você ganhar peso. Porque você não perdeu a célula de gordura. Ela só diminuiu de tamanho. E olha só, você falou da mulher. A mulher perde o seio. Diminui o seio. Fica muxibinha. Isso. Pode falar muxibinha? Muxibinha? Pode? Pode. Pode. Pode tabuinha, tabuinha. Nadadora. Nada de frente, nada de boca. O popô também muxa. Porque aqui tem muita gordura na mulher. Aqui também tem muita gordura. Por isso que a mulher tem o seio maior, tem o bumbum maior. Porque tem muita gordura. Não é só músculo. Fazer o trabalho de força, de musculação, vai ajudar a deixar as coisas mais em cima, mais modelada, como você falou. E também ajudar a prevenir lesão. A série de coisas que vão vir aí, com relação a mecânica de movimento, economia. Mas deixar o seu corpo mais bonitinho, mais shapeado, fica legal. É, então é um motivo a mais pra você que foge do fortalecimento. Então, perder peso. Até porque ele tonifica, né Lu? A academia, ele tonifica. Porque tem um problema também. O gordo, às vezes tá num nível de gordura que forma pelanca. E às vezes o fortalecimento ajuda a formar menos pelanca. Ó, vamos aproveitar. Você falou de tonificar. Tonificar é deixar o seu músculo durinho. Não quer dizer que ele hipertrofiou. Porque tem muita gente que quer ir e falar assim, ah, eu não quero ficar hipertrofiado porque eu quero correr. Você tá fazendo fortalecimento, não é só pra ir ficar hipertrofiado. É pro seu músculo ficar mais durinho. Mais saudável. Não quer dizer que vai aumentar a massa muscular. Que ele vai ficar hipertrofiado, igual aqueles caras maroma da academia. Nada a ver. O Lu é marombeiro, ó. Ele não é fortão, não. É tudo duro. É mais atlético. Que delícia, hein Lu? Caramba. Nossa. Hoje à noite, 10 horas. Ô Lu, então essa questão do você trabalhar em baixa intensidade, você vai conseguir ter queima de gordura. Não precisa ser tiro ou hit de academia, não necessariamente. Não, aí é legal. A gente falou de metabolismo basal. A gente tá queimando gordura, carboidrato, proteína. Tudo ao mesmo tempo. Tá tudo junto em repouso ou exercício. O que muda é a proporção disso. E por isso que a estratégia de falar pra quem tá querendo perder peso é justamente de aumentar o tempo de atividade. Porque aumentando o tempo de atividade, eu consigo gastar mais calorias. Consequentemente, eu consigo gastar mais gordura. Sim. Entendeu? Agora, se eu fico menos tempo em atividade, eu gasto tudo menos. Exato. E menos tempo em atividade, eu vou ter que compensar com a intensidade mais alta, eu não consigo fazer muitas sessões na semana. É uma questão simples, gente, tá? Então, mais tempo em baixa, moderada intensidade, eu gasto mais gordura e poupo mais o que eu não preciso gastar. Uma coisa que engana, talvez, é o seguinte. Se você faz um treino muito intenso de tiro, dá uma suadeira que você torce a camiseta. Você perdeu muito líquido. Você vai na balança, às vezes você se anima. Caramba, perdi meio quilo num treino. A hora que você ingere água, vai voltar. Tem que voltar. É uma parte considerável. Então, assim, talvez é isso que engane um pouco, que o treino intenso dá uma percepção de se perder muito mais rápido. Mas, na verdade, o mais legal é estender a duração do seu treino. Meninos e meninas, esperamos ter respondido tudo. Se não respondemos alguma dúvida de corrida barra emagrecimento, deixa nos comentários aqui que dá origem a outros vídeos da... É, é, desdobramentos. Se fosse no mundo das séries do Netflix, Lu, são spin-offs. É tipo uma lá... Spin-offs. O que é isso? Spin-offs é um derivado. Então vai surgir outro vídeo spin-off desse aqui. Ah, eu pensei que a gente ia fazer algo assim, tipo... Você precisa estudar mais. Você precisa estudar, porque eu estou estudando. Eu não estou deixando a desejar para você. Não, você está... Você precisa ler mais, cara. Você está selo mestre Lu de qualidade. Aí sim. Meninos e meninas, esperamos ajudar. Deixem seus comentários aqui, que isso fortalece o canal. Beijo nas crenças, Jesus no coração. Tchau.